Porque sempre foste A primavera em minha vida Volta para mim Desponta novamente No meu canto eu te amo Tanto mais te quero Tanto mais Ah, quanto tempo faz Partiste Como a primavera Que também te viu partir Sem um adeus sequer E nada existe mais Em minha vida Como um carinho teu Eu com um silêncio teu Lembro um sorriso teu Tão triste Lua sem compaixão Sempre a vagar No céu onde se esconde A minha bem amada Onde a minha namorada Vai e diz A ela as minhas penas E que eu peço Peço apenas Que ela lembre Das nossas horas De poesia Das noites De paixão E diz-lhe Da saudade Em que me viste Que estou Sozinho Que só existe Meu canto triste Na solidão Na solidão Amém.